Cê tá ligado que eu faço essa fita, mano, hoje é verdade que dói Cê gosta de preto fodido, quando ele sobe cê chama de playboy Ai, tá ligado que o bagulho é louco, mano, agora eu vou além Eu choro com nota de cem, pra mim você nem ninguém Ah, posso fazer aqui, só que agora cê não entrega Faço rima na limousine e você só me inveja Choro, mano, que tá solto, tá ligado com a porta Só que agora eu te bato, meu mano, cê sabe que a cara sai torta Sabe que a cara torta, deixa eu te falar Vou entortar sua cara, porque o olho já tá Tá ligado, eu sou fã, eu te bato, cê é um bosta, cê nem serve pro maçom Tem um fã, tá ligado, vai deixar, vai deixar E aí, Catim, 30 segundos pra você, irmãozinho, mano, violentamente Cê pega a mina na limousine, eu pego também A diferença é que você pagou, e eu não paguei E aí, Catim, 30 segundos mandando, só que agora explicando Nem rimou, que legal, que que tá te perguntando Então vem, tá ligado, moleque, que agora eu vou te falar Você fala que chora com nota de C, suave, pode pá Só que aí, moleque, então, deixa só eu te dizer Nota de tem ou tem U também, malu, eu trampei pra quê Só pra você entender, fala que é o zicão Só que deixa eu te explicar, com que é improvisação Fala que virou no rap, só que eu explica a parada É fácil virar a mesa com ajuda de mesada Ai, droga Terminou, falta 30 segundos E aí, tá aí, vem, então, que balutão Cadê a mão pra cima, cadê a mão pra cima E mata ele, 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 e mata ele E mata ele, e mata ele, e mata ele Sacará, paga de louco, nossa, é o bravão Só que aí, rapa, entenda a parada Fudeu, o playboy agora paga de quebrada Vai tomar no fute, agora, truta, eu vou falar Porque, sinceramente, deixa eu te explicar Porque cê não entendeu a cultura Na quebra é quebrada, julete, não é ser malandro Isso é ter postura Só que eu vou explicando que você faz até assim Só que aí, meu truta, eu explico até o fim Cê faz sinal de arma Se acostuma pra apagar no som que tem Mas você nunca relou em uma Só que eu vou explicando Cê faz até assim Suave eu vou rimando Tranquilo até o fim Você tirou a Juju Bagulho é muita treta Mas esse playboyzinho pagou pra comer a Julieta Tem resposta do outro lado 30 segundos para 2K Vamos e vamos E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele E mata ele Diferente de você Hoje eu bato até o gagalo Cê chegou agora, mano Você fala e eu faço É diferente, mano Cê não pega no argumento Pois cê sabe que rimando Pra mim é só o passatempo Você pode rimar assim Só que, meu mano Eu não tô com neurose Você fala de ter postura Não é coluna reta Porque olhando bem Cê tá com escoliose Aí cê tá ligado Tô tão pra esquerda Bagulha muito louco Rimando cê sim direita Aí cê tá ligado Meu mano cê é otário Cê é tortão pra direita E vota em Bolsonaro Aí Tá ligado Eu vou resolver Quero virar no rap Sem pegar no revolta